Então essa é a sugestão de hoje, pão integral de couve, verdinho, fofinho, delicioso, vale a pena você fazer aí em casa. Se você está interessado em aprender a fazer essa gostosura, vem comigo, assista aí o vídeo. Influência Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater no liquidificador o óleo, 3 ovos, e a couve. Agora o próximo passo é pegar esse creme que já foi batido no liquidificador, o creme com as couves. Eu vou transferir aqui na batedeira, vou colocar aqui na batedeira, vou transferir todo este líquido, vou colocar aqui uma colher bem cheia de fermento. E mais meia, porque como é um pão integral, ele é um pouco mais pesado, vai branzinhos, vai tudo, olha só. Mais meia. Aqui eu tenho o açúcar demerara, mas pode ser o açúcar mascavo, é até melhor do que não tem hoje em casa. Você vai pôr duas colheres de sopa de açúcar demerara ou mascavo ou orgânico, ou se não tiverem esses açúcares em casa, pode ser também o refinado, mais uma colher. Vamos dar uma mexidinha, aí eu tenho aqui meia xícara de grãozinhos, aqui tem um pouco de linhaça, um pouco de chia e também aveia e flocos finos. Vou acrescentar aqui na nossa massa. E aí eu vou acrescentando as farinhas e depois sim o sal. Agora eu vou colocar o sal, tá? O sal marinho. Olha só, ela tá ainda meio mole. Vou colocar aqui mais farinha. Vamos dividir essa massa em dois. Duas partes iguais, de preferência. O pão integral, depois que você sovou bem, você já pode fazer os pães e pôr na forma, aí deixa crescer já na forma. Depois é só assar. Uma coisa, gente, que é muito importante quando você faz pães, é fazer cortes assim na massa, pra ele não rachar. Se você quiser, pode também passar um ovo batido em cima dos pães e espalhar gergelim, fica ótimo. Ou então eu vou ensinar uma forma mais econômica. Ao invés de você colocar um ovo, você pode molhar assim, ó, um pouquinho o pão, com pincel. Só um pouquinho, tá? Não muito, só um pouquinho. Pincel, com água ou com leite, mas só um pouquinho, tá, gente? Não vai molhar demais. E aí você espalha gergelim. Também funciona. É uma forma mais econômica. Olha só, também funciona. Tá aqui nosso pãozinho, gente. Deixei 40 minutos pra assar. Ficou bem, assim, bem assado. Se você gosta um pouco mais branquinho, deixa em torno de 30, 35 minutos. Eu super recomendo essa receita, porque além de ser gostoso, ele também é nutritivo, é integrado. Então o alimento integral, você sabe dos benefícios, dá aquela sensação de saciedade. Então quem está fazendo dieta é bem interessante. Mas enfim, faça aí em casa esse pão. E aí me conta, né, o que você achou, o que a família achou, vocês gostaram. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente!